Tô de volta aí, olha quem está aqui comigo, todo o pessoal do Planta e Raiz e vão contar aqui um pouco pra gente, bem-vindo gente, ao comando. A sensação tá aí, Planta e Raiz na área. Uhul! Então, o Planta e Raiz lançou Manifestação do Amor o ano passado. Sim, finalzinho do ano, né? Tá fazendo uns seis meses, mais ou menos, que o disco tá aí na área. Esse disco, acabei de ganhar, fala lá. Bem maneiro esse disco, foi produzido pelo Tato, do Falamansa, que é nosso parceiro, compôs várias músicas aí do disco comigo também. E tem versões também, né? Hoje a gente vai mostrar aqui o clipe do Família, que era do Titãs. Sim, sim, homenageia aos Titãs, a gente homenageia também Erasmo Carlos, né? Com a música Mesmo Que Seja Eu, a gente transformou o rockzinho dele num regão, Planta e Raiz Style. Muito legal. E, pô, disco, massa. Vocês começaram, ontem eu tava lá pesquisando, gente, o site deles é demais, você pode acessar lá, tem as cifras, que chama, né? Cifras, pra quem toca, tem as letras das músicas, é muito show. E vocês começaram fazendo umas versões do Bob, né, na escola. Quem que estudava junto? O Fernandinho? Eu, o Fernandinho. Isso, começou comigo, com o Zeder e o Samamba. O Samamba. Aí o Samamba chamou o Franja aqui, mas era bem legal, porque a gente não tinha cena reggae em São Paulo, a gente decidiu montar o Planta e Raiz pra tocar aí na Norte Paulistana. E vocês curtem fazer versões, tem do Skank também, se já fizeram. Porra, mas aqui é o seguinte, quem faz um som, ouve muita música também, né? E, pô, a gente cresceu ouvindo aí essas paradas, Legião Urbana e Skank, que é, tipo, da nossa geração ali, anos 90. A gente tem a versão também de Dois Passos do Paraíso da Brits, que remete à infância também, anos 80. Deixa eu perguntar, quando vocês estão no estúdio lá, quem que é o mais palhaço? Quando vocês estão fazendo essas versões, vocês imitam os caras que gravaram a primeira versão? Fala uma palhaçada, assim. Quem é o mais palhaço que vocês? Na verdade, todo mundo fica se zoando aqui. Não é bom sentido, né, gente, de ficar zoando. A galera se zoa o dia inteiro, velho. É só brincadeira, na verdade, né? O Samamba, o Samamba. O Cui é o mais velho do grupo, né? O Cui é o mais velho do grupo, né? Então a gente acaba descontando tudo nele. É mais velhinho, anciã. Você coloca a ordem? Essa música parece aquela versão de não sei o quê, aquela outra música lembra, ó, fulano de tal. Sempre lembra alguma coisa, né? Entendi. Influência. Vocês já moraram junto há algum tempo, sei lá? Não. É pública, em Porto Alegre? Não, a gente já morou. A gente ficou 15 dias em Porto Alegre, morando no mesmo hotel, assim, todo dia junto. Mas teve uma... Na Austrália agora. É, a gente acabou de chegar na Austrália. Ficamos uns 8 dias juntos. Ficamos uns 8 dias juntos. Tocamos 3 shows lá. Dois em Cid, né? Temos de brasileiro lá? Sim. A princípio foi pra uma comunidade, assim, de brasileiros. Mas no último dia, no último show, já tava, meu, o pessoal da... Muito China, Tailândia, uma galera. O cara que mora lá, acaba se movendo, né? Os brasileiros com uma outra galera e fala, putz, tem o som dos caras do Brasil e o pessoal vai lá pra conhecer também, né? Semente plantada, né? No planeta Terra todo. Total. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Todo mundo que vem aqui, eu gosto de fazer essa pergunta. Vocês têm sonho, sei lá, que vocês estão entrando no palco pelado ou fez alguma besteira? Rola esses sonhos loucos, assim? Do profissional, né, gente? Eu quero saber disso. Meu, eu já tive vários sonhos, assim, de tá indo pro show e tal e um monte de coisa acontece e o show acaba não rolando. Eu vejo a galera tocando e eu tô chegando. Antes de começar a banda, eu sonhava bastante com o Bob e o Mali, assim, sonhava que tava fazendo show junto, sonhava que tava tocando violãozinho na frente da minha casa. Legal. Tipo, pô, acordava amarradão, caraca, sonhei com o Bob e o Mali. É, bom que quando é pesadelo, você acorda e fala, hum, é mentira, mas quando é uma parada boa, você fala, pô, tava lá. Até a alma fica leve, né, o dia inteiro. E me diz uma coisa, já aconteceu alguma dessas besteiras, assim, de show? Qual foi a maior estilada que vocês entraram? Algum lugar, sei lá, que choveu pra caramba, aí, alguma coisa desse estilo? Não, eu já fiquei com dor de barriga em cima do palco, tive que sair a milhão, né? Porque ao vivo, né, o pessoal aí de casa, vocês sabem que a gente tá ao vivo aqui. Então, meu querido, o que aconteceu aqui, você resolve na hora, não dá tempo. Meu, teve um show muito bacana lá em São Vicente, justamente foi com a Mix, a primeira vez que a gente tocou lá embaixo. Tava uma chuva, um vento, assim, enorme, aí o palco era aquele, assim, um todo, que... Era de cima, era uma carreta, o palco, daí bateu um vento, o palco deu uma levantada, assim. E a gente tocando, e a chuva, meu, na nossa cabeça, olhando a guitarra, na ilha Proxá, lá. Foi uma experiência nem esquecida. Agora, há pouco tempo, que a gente fez um show com o CPM 22, e daí a gente tocou, eles começaram a tocar, tocaram uma música, começou a cair a chuva, acabou com o show dos caras, foi uma meio sacanagem, assim, mas... É interessante. Até aqui, o Bruno, perguntou o que vocês acham desses clipes de hoje em dia que tem apelo sexual, sei lá, a gente viu esse clipe de vocês, que é lindo, a sua fotografia no circo, o que vocês acham dos de hoje? Assim, a galera, hoje em dia, acaba sendo mais visual do que o musical, né? Pô, cada um tem uma atitude, né? No nosso caso, a gente gosta da música, porque a música é um instrumento de uma mensagem que pode transformar o coração, que pode, meu, transformar a atitude da geração e tal. Quem escreve as letras? Eu, eu sou o principal compositor, mas todo mundo aqui acaba, né, dando a sua contribuição. Primeiro, geralmente, vocês fazem a música, a melodia e depois a letra, como é que rola? Ou tanto faz? Meu, tem vários sons que já vêm, assim, em melodia e letra, do nada, assim. Já sonhou com alguma delas? Já. Ah, é? A música que a gente trabalhou anterior à família, que é a Rayô, eu sonhei que estava entrando no estúdio com o Rodolfo, que era do Raimundo, que é meu brother também, brother da galera. E aí ele apertou o play e falou, meu, eu gravei um reggae aqui no meu estúdio, ó, véi. Aí era a música. Ah, gente. Sim, putz, demais. Aí eu falei pra galera, ó o arranjo que eu... Sonhei. Eu criei, não, isso aí não dá pra falar que foi eu, né? Ah, demais. Mas chegou pra mim. Chegou pra você, né? Você era o mensageiro. É. Tem mais, lá, 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 do, essa foi muito legal, da Pelo. É, perguntaram quem é o mais bagunceiro, o mais organizado. Não, já vi que eu... Bagunça é tipo, o quê? De jogar roupa, nossa, eu sou bagunceiro. Eu quase não levo roupa quando eu vou viajar. O Cui não leva? É, quase, a mala pequenininha, a mala bem pequena. Eu acho que eu sou o mais bagunceiro. É, você é o mais bagunceiro? Eu já, meu, esse posto aí eu nem... Eu já tô ligado que eu faço bagunça mesmo. Assumiu, né? Já sumiu. É, é que chega no hotel, você vai, tira uma roupa aqui, joga aqui o quarto mesmo. O legal de hotel é que a gente faz coisa que jamais faria em casa, né? Ah, em casa não dá. Chega no hotel, você usa a toalha e joga em cima do lustre, joga a meia em casa. Não, eu já me organizei bastante, assim, minha mulher sempre me ajuda a tomar conta das coisas, né? Mas no hotel que é só os vagabundos no rolê, ninguém vai ficar falando, ô, pega a cueca aqui. Tá louco, né? E tem o Bruno aqui mandou outra, perguntando se vocês curtem jogar videogame. rola? Um Guitar Hero ou não? Corto. Eu gosto mais de jogar aquele pinball, aquelas máquinas antigas mesmo. Ah, CRK. Aqui, ó. Você viu que o comando é meio isso, né? É, então. Aí é mais minha praia. Tem a ficha, olha aqui que legal. Tem a fichinha. Aí eu gosto de jogar, viu? É? Principalmente se for de skate. Acho muito divertido. Skate, ah, bacana. Já no ano, né, dou aquelas piruetas, então, no videogame. Aquelas no Ralph Pipe, que chama. Pô, é classe A. É, no Ralph Fender faz uma brincadeira, dá pra dar um drop. Você anda aí? Tem um videoclip do Planta que a gente tá andando de skate aí, vocês procurarem aí, tá? Procurem. Tá lá. Nossa, eu, eu... E shows, me contem o que que vocês tem de shows marcados, vocês sabem disso ou melhor entrar no site? Meu, tem o show do fim de semana agora, que a gente vai tá em Porto Alegre, na sexta-feira, na casa do Gaúcho, o bar. Porto Alegre, minha terra. Que legal, é? Massa. Gremista. E aí, sábado, a gente já vai tá aqui em São Paulo, no Estância Alto da Serra, festivalzão animal, Israel Vibration, maior galera do reggae, vai ser alucinante. E aí, o outro fim, a gente vai pra, vai tá em Dayatuba, Manaus, Zona Leste de São Paulo. Não. Então, a gente tá aí, rodando o prazo. Tem meio de avião? Não. Não, né? Não dá. É o meio de transporte, né? Relax, né? Bom, valeu, a gente tá tudo no site aí, que apareceu pra vocês, vocês podem pesquisar tudo. Agradecer, vocês voltem sempre aqui. Ó, valeu. E o comando volta já. Voltamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.